O seguro de vida é um plano de previdência em um único produto, ou seja, o cliente compra de uma única vez uma proteção completa. A grande vantagem deste produto é que o prêmio do seguro de vida é nivelado, ou seja, ele não varia ao longo dos anos com a passagem da idade dos nossos segurados. Ele é contratado com um mínimo de 5 anos de vigência e você pode contratar até 64 anos de idade. Um outro ponto importante também neste produto é que existe comunicabilidade entre os recursos que são gerados na acumulação com o seguro de vida, ou seja, qualquer falha de pagamento, qualquer inadimplência que ocorra no seguro ao longo desses anos, o cliente pode usar da reserva que ele já acumulou no previdência para pagar aquele seguro de vida. Nós estamos investindo muito em tecnologias para ajudar a facilitar o processo de venda do corretor. Trabalhamos muito também com a tecnologia voltada para aumentar a conscientização dos segurados, para que busquem cada vez mais soluções de seguros na Porto Seguro. Existe um papel importante deste corretor para justamente juntar as necessidades dos clientes com as soluções que ele tem que oferecer. Na melhor contratação de parâmetros de coberturas, parâmetros de capital, parâmetros de acumulação de recursos no previdência. O mercado de seguros de vida no Brasil é um mercado muito promissor e isso faz com que a gente realmente tenha um mar de oportunidades através de novos produtos, através de novos modelos de venda, através de novas tecnologias e buscando um pouco do que outros mercados mais desenvolvidos trouxeram aqui no Brasil. Música